Fala nação, hoje foi a resenha comigo e a representação da galera... Fala nação, hoje a resenha foi comigo e a representação do Mengão. Chega junto, leva jeito hein Arrasca, valeu, até porque sábado tem mais uma decisão dessa vez contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Se liga só em como foi o dia do Flamengo. Fala nação, hoje o dia do Flamengo. Foram ao campo apenas os jogadores que atuaram 45 minutos ou menos diante do Palmeiras na incrível vitória desta quarta-feira pela Copa do Brasil. O restante realizou atividade na parte interna do CT. Brabá, espelho. Íntimo. É um grande dinheiro. Aqui ó, só passada lateral, só passada lateral, beleza? Acelera até a estaca. Aí, coordena uma em cada, acelera também. Música. 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 Vai andando para o quadrado do outro lado Calidade, calidade, calidade Vai, 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 vai Boa, vem, boa Isso, bora, pressiona Pressiona o que está dando a bola Pressiona o que está dando a bola E essa resenha com os nossos massagistas Sebastião Freire, o Curumim E Fernando Munhoz, hein? Que figuras! Como é que a gente se compra, velho? Carlinho? Tudo bem, Curumim, tranquilo? Tudo bem Vai ser mais rápido, Fernando Ou vai estar pegando você? Do meu lado, não pediu E você já ouviu o recado do Arrasca, né? Hoje rolou o resenha do jogo com o nosso ídolo Que comentou sobre a ótima atuação diante do Palmeiras e muito mais Separamos um trecho para você Mas o papo completo já está disponível nos canais da Flá TV Não, não É só um truco Tem nossa brincadeira A gente está o dia inteiro bebendo chimarrão Jogando truco Mas não, a gente pensa no grupo Claro Quem estiver melhor Vai bater uma falta Quem estiver melhor Vai assistir um companheiro São posições totalmente diferentes, né? Eu jogo um pouquinho mais na frente que ele Então, a parte de finalização fica mais por conta Mas para mim é fundamental também Ele estar da melhor forma ali no meio Para criar espaço Para a bola chegar limpa Então, nós dois não entendemos muito bem Dentro do campo E os demais laterais que a gente tem aqui no Uruguai Da sua forma Nos ajudando ao time também Dia do Mengão finalizado Lembrando que o Flamengo ainda treina na manhã desta sexta-feira Aqui no Ninho do Urubu Antes de partir viagem para São Paulo Tudo acompanhado de pertinho pela Flá TV Fica ligado Fica ligado aí Flá TV é mais Flamengo para você